é que você viu ali que tem um monte de de coisinhas ali dentro da base para coletar né, vamos lá, os caras querem ter logo lança granadas, o rico não tem lança granadas não né rico, cadê o lança, aquela AK é boa mano, AK ela é boa, ela tira bastante dano né, deixa eu poder recolher isso daqui tá, tem item ali dentro da base, não 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 não, não pegueu não lança a reef não era para ter pego já né, vamos guardar te pega não, era para focar na na arvora de ta granada, deixa eu ver aqui Deixa eu colocar o gerador aqui, galera Vamos colocar ele aqui Ele tá tentando entrar ali na base Aí, joga aí Não foi Colocar um pouquinho mais pra cá Ficou muito afastado Beleza, agora vamos ver se vai Ah, para, ô Porra, eu pensei que ia ser mais difícil, velho Para, mano Caraca, eu juro que eu pensei que ia ser mais difícil, mano Eu nem testei, mas não Ai, carambolas, hein Vamos lá, agora sim a base vale a pena Caramba, eu juro que eu pensei que ia ser mais difícil Agora sim vale a pena, galera Carambolas, hein, doideira É, e mais um vídeo para o canal Vou pegar todos esses itens aqui agora Galera que tá assistindo aí, a gente tá na live Manda um salve aí, galera Quem tá na live aí, manda um salve aí Aparecendo o vídeo aí Monstruoso, eu vou ter que baixar essa live aí, né E postar no YouTube Eu tô, meus Os postaram aí, eu tô, meus O YouTube, YouTube, YouTube Eu não gastei nada, mano Ainda vou levar o gerador embora ainda Eu não gastei nada Ainda vou levar o gerador embora, hein, galera Nossa, mano Beleza Olha aí, vamos colocar aqui, ó Eita, pega, doideira Deixa o Boninho fazer a eliminação deles, ó As armas, deixa eu ver ali Motor velho, motor enfeujado Motor satânico, motor morto Motor surdo, motor limpo, gerador Tudo funciona, Bruno, né Beleza Eita Eita Olha lá Toma Nice Salvado Olha aí, Diego Salve Olha aí, Casca Salve pessoas do futuro Sucesso, Bruno Amorim Olha aí, Sté Salve ali, pessoas do futuro Você que tá assistindo agora Você é do futuro Como que tá aí no futuro aí, mano Comenta aí no chat Quer dizer, deixa aí no comentário do vídeo aí Como que tá aí o futuro aí, mano Beleza Pronto, vocês entenderam que não é necessário, não E agora, Dai Como é que você vai sair daí, mano Te orienta Vai sair daqui, ó, velho Deixa eu pegar esse outro aqui Não tô, tava esquecendo já dele Né, Catra Ah, vamos levar toda essa base Ah, agora valeu a pena, tá, Catra Agora valeu a pena Ó, tinha uma machadinha aqui, ó Era pra ter pegado ela primeiro Couro Couro Madeira Isso Sucesso Eu vou levar até essa machadinha de embora pra casa, tá Cola Cola, tem bastante Vai tomar uma aguinha aqui Que eu tô com sede E agora, como é que eu saio daí, Dark? Agora eu vou gritar, acho que é Tá vendo? Eu vou comer três minutos Eu vou gritar Shazam Shazam? Beleza, sai Aí, Catra Live daqui a pouco Opa, minha hora, ó Chegou a minha deixa Já mandou o link da Twitch aí pra vocês Beleza? Então é que agora eu tô sem arma Como é que eu vou matar os zumbis? Ah, vou gastar arma na casquinha aqui, ó Vamos lá Deixa eu entrar Deixa eu pegar meu gerador de novo Vem mais pra cá Aí O outro tá me acertando ainda Esse bonitinho manso Poma A mesa tá tirando dez de vida Ele te mata aí Perfeito Aí, cara O seu boninho quase foi de base também, né, boninho? Conseguimos meu companheiro Deixa eu largar ele aqui Mas é fácil vir com a moto até aqui, né, Catra? Beleza? Vamos lá Catra que tá chegando aí Seja bem-vindo Seja dúvida Deixa no chat, hein, Tavadu Conseguimos já deixar o likezão Pra fortalecer Só queria ter a capacidade de herdeir Quase tudo que o Dark tem, né, velho? Como assim? Exatamente Olha o Rico Hoje ele tá tímido Ou não pediu o Pix ainda, né? O boot, você viu? Olha lá Olha lá Ah, agora entendi Pediu ali em cima Bora Deixar o likezão Pra fortalecer o canal, né, velho? Essa arma aí Dá mais dano, né? Olha o Pix, Pix, Pix Pediu? Olha lá Para... É... 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 É...